Música Quero agradecer o carinho de vocês aí pelo meu aniversário Todos vocês, os sanfoneiros, gaiteiros, acordeonistas, os fãs, meus amigos de todas as idades Muito obrigado, tá? E eu só posso agradecer esse imenso carinho Me deu até vontade de fazer mais aniversário, mais de uma vez por ano De tanto carinho que eu recebi Só posso agradecer, tocando umas músicas pra vocês, tá? Arrede os bancos aí, vem comigo assim, ó Vem comigo Pessoal, vamos começar lá de cima, lá de Goiás Lá daqueles lá de Goiás, Minas Gerais, assim, ó Pessoal, vamos começar lá de Goiás Pessoal, vamos começar lá de Goiás Pessoal, vamos começar lá de Goiás Obrigado, galera! Pessoal do Chote aí, pessoal do Chote Pessoal, vamos começar lá de Goiás Pessoal do Chote Sim, vamos lá Pessoal, vamos começar lá de Goiás Obrigado!